Fui a beira de um rio e você Uma ceia com pão lindo e flor Uma lustra guia assustada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez ao meu coração E a minha paixão adormecida Teu amor, meu amor, esteneia Nossa cama parece uma neia Teu olhar é uma luz de areia Eu caminho tal qual to achei Eu nem posso pensar te perder Ai de mim esse amor termina Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez ao meu coração E a minha paixão adormecida Eu quero presentear Um catamorá Um cão e uma gatela Uma corte na grana Para enfeitar a janela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela E para o nosso papá Vai ter bife de panela Salada de pete no ar De loja, chuchu, berinjela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Mas se ela vacilar Vou dar um cachigo nela Dá-lhe uma banda de frente Quebra cinco dentes e quatro chelos Vou pegar a tal faixa amarela Bordada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou pegar a tal faixa amarela Bordada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Eu quero presentear A minha vida dozela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Bordada com o nome dela Bordada com o nome dela